Olá galera, aqui é o Vini trazendo o próximo vídeo e desce aqui de volta com o Boca Bom Victory Fire e estamos aqui na onde a gente parou, aqui tem essa torre, a gente tava resolvendo a treta aqui do Team Mirage, né? E bem, vamos lá que agora a gente já deve enfrentar os Admin, tá? Eu tô aqui com o Gusmo na frente, eu roupei ele um pouco, ele tava no nível 9 e agora tá no 12 Ele não aprendeu nada ainda, ele tá com o P-Missile e Stand Attack, então a gente vai ficar usando ele aí na frente pra ele pegar um pouquinho de XP junto e o resto aqui eu acho que tá praticamente igual Então vamos lá, vamos vir aqui, ih caraca, eu pulei o dialogo sem querer Mesmo que você seja durão, você não tem chance nenhuma de derrotar nós dois Então seja um homem sábio e abra a porta pra nos deixar entrar É o Álvaro, ok, ele falou, não, eu não vou deixar vocês passarem, nunca Com cabeça dura você é, ok, a gente vai fazer isso por nós mesmos Você tá pronto, Álvaro? Pare, aí eu falei pare, beleza Chegamos aqui pra impedir, né, de bater no cara O que você deve ser ouvindo? Nossos guardas nos disseram que você estava vindo Mas eu não achei que eles não conseguiriam te parar Parece que a gente vai ter que te derrotar primeiro Vino, me dê uma ajuda, eu preciso que você batalhe com um deles Esse homem é o Joseph E essa mulher é a Kataya Então, você vai batalhar com o Joseph ou com a Kataya Sim pra Joseph, não pra Kataya Vou com o Joseph, tá tudo bem, tanto faz Eu não sei qual que é o time deles Essa é a sua escolha, Álvaro, você vai se arrepender Se prepare, vindo, ok, vamos batalhar então com o Joseph Ele começou com o Houndour, eu não tenho chance Assim, eu não morro pra um hit, eu vou tentar Eu quase morro pra um hit, ok, eu achei que não ia, mas Ok, deu mais dano do que eu esperava Então, vamos usar um Poison Guest aqui Eu errei, acerta, Poison Guest, obrigado Pra gente tirar da vida do Houndour E vamos atacando ele aqui com o Cut Que aí vai ser GG, ele morreu pro Poison E agora ele vai mandar um Grow Light Vamos usar o Axie, vai, deixa o Axie se batalhar um pouquinho também aqui Mandar aquele Twister Tá, eu acho que ele não tem como dar dano na gente muito Porque o Ember é resistido, o Bite também A gente conseguiu derrotar a Betis e a Charminha Eu vou manter aqui, porque o Charminha vai ser perigoso Ele tá nível 20 Ok, então talvez eu precise usar a minha equipe inteira Pra ganhar dele Tá, eu vou trocar aqui, então eu vou passar a lente Que essa lente tá com a vida cheia Quase, vai... Ah, ele deu mais dano Tá, por favor, seja mais rápido Boa, a Betis foi mais rápida E deu pra derrotar o Charminha, ok Bem, você é bom Parece que a gente tem que desistir Bom, não importa A gente ainda tem outras maneiras de conseguir realizar nosso sonho Ok Álvaro, não fique feliz ainda Você só teve muita sorte Hora de ir Ok, então eles foram embora Obrigado, você salvou todos nós Você sabia? Essa... Essa torre é onde os pokémons mortos descansam em paz Espera, eu consigo sentir Você tem o potencial Então a história é real O que você tá falando... O que você tá falando, Álvaro? Eu não tenho certeza Vino, você deve vir agora É melhor você... Você vir comigo Eu vou esperar pra você no topo... Pra você no topo da torre Vejo você depois, ok Tá, então vamos curar lá E vamos subir a torre pra ver O que a gente vai encontrar lá em cima, né Então a gente provavelmente já é o escolhido, né Basicamente Então vamos lá, né Vamos lá Tá, vamos tentar upar o Impod um pouquinho Ele foi pra Golissopod no nível 30 Nossa, eu não dou dano Tá, eu vou trocar aqui E aqui como aparentemente o Golissopod Ele não tem a habilidade Emergency Exit, né Emergency Exit Ele vai ficar muito OP Porque aquela habilidade é que deixa ele ruim Porque ele tem muito ataque E muita defesa Então se ele não tem a habilidade Que faz ele ser não tão bom Que é a que faz ele ser obrigado A sair da batalha Quando ele tá com metade da vida Ele vai ser bom pra caramba E o Impod ele já tá com... Ele tá com o Kinhai Então ele deve manter o Kinhai Então ele vai ser bem forte Pelo menos o Golissopod a gente sabe que vai ser bom Tá, deixa eu trocar aqui Porque não, não vamos perder ninguém E tá, vamos continuar aqui as batalhas Beleza, pegou o Bunny Derrotou que é super efetivo Vamos trazer a Betsy Beleza, vamos mandar um Twister E mandar um Confusion Tá, o Twister pega nos dois, né Tá, upou um nível ali boa Vamos derrotar aqui o Bet Beleza, deu tudo certo Tá, vamos indo assim por enquanto Depois a gente volta pra curar Vamos batalhar com mais alguns Ih, ali era um bait aí pra cair, velho Não vi Tá, então eu vou voltar pra curar Já que o jogo me tacou o Pandora de baixo Vamos aceitar e voltar, né Tá, vamos lá pra nossa próxima tentativa aqui Eu vou tentar ver os buracos Porque eu não tinha visto que tinha um buraco ali Então vamos tentar evitar cair Porque, né, velho É problemático ficar voltando toda hora Tá Esse cara aqui, ele deve ter alguma coisa pra me dar Tá, ele não tinha nada Ele era só um bait pra eu falar com ele e cair no buraco Beleza, mano O cara tava ali Só pra trollar Tá, passamos ali Amanhã não viu Vamos continuar então pro próximo andar Você vai ter um Ghastly Vou ter que sair Tá, vou mandar excelente, eu acho Ah, paralisou, cara Sacanagem Eu tô tendo um ataque errado, inclusive Tá, Ghastly Por favor, isso Não me mata Yamask Tá, contra Yamask Eu vou com o Axel Mandar aqui o nosso Twister Ele podia aprender um golpe novo, né, mano Só o Twister tá ficando complicado Ele tem que aprender alguma coisa mais legal Vai mandar agora o que eu não vi Ah, tá, Litwick Litwick a gente consegue manter Porque ele não é tão forte assim E beleza Deu pra derrotar aqui o cara Bem tranquilo Aqui pra baixo tem um buraco Vamos tentar evitar os buracos por enquanto Tá, um Pidou A gente tem que sair muito rápido daqui Porque ele é super efetivo Perigoso Vamos usar a Batsy aqui por enquanto Tá, Baneary Vamos tentar manter o máximo que der Acho que o Baneary a gente consegue Deletar Não Derrotar Beleza, deu certo Ah, tá Ela registrou a gente no Poké Nave Boa A gente pode batalhar com ela de novo algum dia Não que eu acho que vai ser necessário Mas tudo bem Tá, um Pikachu Melhor tomar cuidado Tá, mandou um House, cara Ah, é Fada Tá, então tem tipo Fada aqui O que é bom saber Nossa, eu vou perder Ele dá super efetivo em mim Boa Ele ficou usando Ele não atacou mais com o Confusion Ele ficou usando Growl em vez de atacar com o Confusion Beleza Me ajudou O Machoke Ok Betsy, por favor Consiga derrotar o Machoke Boa Aí sim, conseguimos Tamo indo bem Tamo indo bem Pegar aqui um Super Repel Aqui Opa, aqui cura Boa Aí sim Aí me ajudou Tá, tem que derrotar antes Mas a gente derrota, mano É uma chance Tá, talvez o Gunsman não seja o Apropriado pra isso Na verdade eu acho que ninguém é apropriado pra isso Eu vou perder pra essa chance Não acredito nisso Eu não tenho Revive Porque ela vai curar infinito aqui Se eu tivesse um Revive Eu revivia o O Ex Porque o Ex derrota fácil O problema são os outros, mano Deixa eu mandar a frente aqui Tá Excelente Vamos confiar em você Para de curar Ah, deixa eu dar Poison Ah não, tá na vida no final Boa, deu pra derrotar Beleza O Pumma mais um nível ali Beleza Dê-me um sorte ali De dar um crítico Tá Ah, a gente tem que cair pra pegar aquele item Depois eu caio lá pra pegar o item Ah, que nem esse andar, né Deve ter um buraco ali na direção do item Mas vamos chegar no topo ainda Tá Tem uma quilha Vamos tentar atacar Até que a gente consegue dar um bom dano Boa Conseguiu derrotar sozinho, velho Primeira vez Nossa Esse lugar aqui é muito maior do que eu pensava Tá Betsy contra o Ghastly Ele só Curse Brasile de Otis Que o Curse ative Beleza Que é perder em Prison Que é Lampet Eu vou mandar o Gusma de volta Pra ele pegar um pouquinho de XP Não Betsy não Aqui não Mandar o Ex Por aqui Nossa Ele tem Nightshade Ok, Nightshade é perigoso Porque tem dano fixo E é o dano do nível dele, eu acho Dá 22 de dano Então é bem forte É, vai ser difícil derrotar o Lampetim Ainda mais que ele tá curando Ah, meu Deus Isso aqui vai ser impossível Eu não dou dano O P-Missile não dá dano Smog Deixou Poison Derrotou É, rapaz Acho que já era Ou não Ou não Boa Betsy imitou aqui Tá, vai registrar no Pucanap também Eu vou ter que voltar pra curar Porque, meu Deus Ali foi complicado Tá, me cura aqui Por favor Vambora Tá, agora a gente pode voltar A subir Deu tudo certo no final Ainda bem Deu Deu sorte ali E vamos ver o que tem aqui pra cima Ok Tem que vir aqui, né Não dá pra subir mais que isso Eu vou batalhar com esse cara Vai, vamos pegar Pegar XP Vai Tá, Betsy vem cá Que você derrota ele num hit Vezes 4, mano Muito fácil Beleza E o que você quer, Álvaro? A pedra tá brilhando Eu não entendo Olá, Vino Fico feliz em ver que você ainda Se lembra de eu estar aqui Ok Essa pedra é chamada de Pedra Coração Agora ela está brilhando Isso quer dizer que o treinador escolhido Apareceu Ok E eu acredito que você deve ser o treinador escolhido Eu não tenho certeza Vino, por favor, batalhe comigo A gente vai encontrar a resposta dessa maneira Ok Eu não tava esperando uma batalha agora Vamos torcer pra conseguir derrotar ele Porque eu não sei se ele vai estar forte ou não O Dusk Já tá no 19 O que pode ser um perigo Tá C Viper Ele tem Pokémon Poison A Betsy Ela tentou Mas não ia dar, né Porque o C Viper é forte Tá, o C Viper eu vou derrotar Mas, nossa Olha o dano dele Ele tem um Arbok, cara É, eu vou perder pra ele Não tenho o que fazer Eu não tenho nem poção É, eu tenho que comprar poção Eu gastei tudo nas últimas vezes E não comprei mais Eu Eu pude entender ela mandar o Sand Attack Mas não ia dar certo Vamos só aceitar a derrota aqui E vamos comprar itens Antes de voltar lá pra próxima tentativa Se bem que Aqui tem Pokémart Eu não cheguei a ver Pokémart Ahn Não, nada de trocar Horce por Abra, não Realmente, né Não sei se tem Pokémart Eu não cheguei a ver Não é aqui dentro, né Porque eu já olhei aqui Não tem nada Ok Então não temos opção de Pokémart Temos que só Tentar de novo Tá, Gusmo Eu vou deixar ela ser em segundo plano agora Eu vou direto com a Betsy em primeiro Porque Esse trade Essa switch aí No meio da batalha Pode tomar um dano a mais ali Que eu posso evitar Ih, eu fiquei preso no Shadow Tag Mas não dá pra curar na metade do caminho Então vamos indo aí agora Ah, eu não batalei com você Tá de sacanagem Ok Ela Ela tampou o caminho, né Ah, meu Deus do céu Ok Vai Agora vai dar bom Agora vai dar bom Agora vai ser a hora Tá, Shadow Tag Derrota o Litwick aí Meu Deus do céu Chato demais Vamos subir aqui Mano, eu tenho um Super Repel Eu vou usar Na moral mesmo Eu não aguento mais esses bichos aparecerem não Vamos subir aqui Me cura, por favor Tá Agora é a hora Agora vai dar tudo certo Vamos embora aqui Pra cá Sobe aqui E vamos Pra cá Pra baixo Porque ele tá fechado Eu vou pegar o item ali antes Tem M30 o quê? Eu não vi Tem M30 É Shadow Ball Alguém aprende Shadow Ball? O Axel aprende E a Betsy aprende Não acho que vale a pena não A Betsy nem Eu nem tenho certeza Se vai ficar no time E o Axel não é Não é Special Ele é físico Então não vale a pena Ensinar Ok, então vamos lá Shadow Ball nessa batalha aqui também Não ia ser de grande ajuda, né? Então vamos lá Tentar derrotar o Dustox aqui Com o menos dano possível Beleza Se vai pra ele Tem Bite O problema do Se vai pra ele É que ele tem Bite Tá, vamos usar Twister aqui Esse Poison Tail dele, velho Eu vou ter que engrandear, eu acho Porque eu consigo chegar no Arbok Mas eu tenho só um Fursor Eu não quero gastar um Fursor E o Gusman não tem como levar Ele tá usando Glare, mano Se eu mandar 6 desse aqui Talvez eu consiga, vai Não dá Ele morre no Hit É, eu vou ter que upar Não vai dar pra continuar assim Ok Foi triste Realmente foi triste Eu esperava conseguir Se tivesse Pokémart aqui Eu comprava as poções E ajudaria bastante Acabou o Repel Mas não tem Não tem Pokémart Será que lá na outra cidade tem? Se tiver Se tiver a gente tem de novo Senão eu vou ter que parar pra grandear Vamos ver Ok, lá na outra cidade tinha Pokémart Eu comprei 5 poções E vamos tentar agora usando poção Vamos ver se vai dar bom 5 ou 10 eu comprei Agora não lembro Eu comprei poção Acho que eu comprei 10 Tá, vamos ver se agora com 10 poções A gente consegue passar Porque, mano Tava complicado Com o dano que eu tô tomando aqui Esse Protect Infinius Meu Deus Chato pra caramba Aprendeu o Air Cutter Beleza Agora eu vi o Seviper Ah, eu vou tentar mandar o Axie direto no Seviper Vamos tentar dar um Lira aqui nele E vamos ter que vir aqui na expulsão Beleza O problema é que ele dá muito Ele dá mais anos do que eu consigo curar Ele deu crítico ainda Meu Deus Eu vou ter que rilar Eu vou ter que rilar não Eu vou ter que grandear É, não tem jeito Tá, consegui derrotar ele Mas o Arbok Ele deve ter Bite também Tá, ele usou Glare Usou Bite Super efetivo Nossa, olha a vida dele Ah, olha a vida dele, mano Eu não tenho como derrotar ele com o Gusmo, velho O Gusmo não consegue dar dano suficiente Ah Tá, ele usou Poison Sting Tá, ele sobreviveu, cara Tá, deu Eu devia ter atacado E Bite O Bite tirou tudo isso Eu ainda errei Beleza Tá, eu vou rupar um pouquinho E, bom Eu vou terminar por aqui No próximo a gente volta A gente continua isso aí Ah Foi, foi fail Foi fail Não deu certo Infelizmente O O Bite ali Ferrou com a Betsy Ela não tinha como Fazer nada ali Infelizmente Mas então é isso Muito obrigado Que acompanhar o vídeo Se você gostar Se você gostou Se inscreve no canal Para continuar acompanhando os vídeos E vocês galera Falou